Pessoal, parei para almoçar aqui. Falaram que esse restaurante aqui, é um dos melhores que tem aqui na Sainte-U, que serve peixe aqui. Fica um pouquinho para frente ali da Panar de Pissarras. Não sei o que o KM quer aqui, mas vocês já vão se localizar aí. Ele é simples, mas serve uma comida boa aqui. Vamos ver se é boa. Olha que bacana aqui, gente. É um restaurante simplesinho. Já falo que está quase pronto para almoço, hein? Isso aqui é para pegar marisco. Bem temático. Tem um barquinho aqui. Tem mais um barco. Isso aqui é um... Quem nunca viu, isso aqui é um osso de baleia. Acho que é baleia isso aí. Um peixe. Não sei. Uma canoa verdadeira. Vocês viram. Bem antiga. Cheia de conchinha lá dentro. Cada concha bonita. Olha o tamanho daquela ali. Olha aquela lá. Gigante. Muito bonita. Uma tarrafa. Esse é um peixe aqui de... De pilúcia. Um arco e flecha, né? Que era dos índios. Aqui tem uma... Uma rede. Isso aqui é um coral, né? Morto. Que é carcaça de algum peixe, ó. Bem bonito. O banheiro também bem limpinho. Umas pratinhas aí, ó. Bem simples, né? Tem um aquário. Aquele osso lá é de baleia ou de algum peixe? É. É uma vértebra. Bacana. Aqui tem um quadro com os nó de peixe, ó. Nó de marinheiro, né? E aqui, ó. Esse prato de comida. Muito bonito. Esse aqui também é um moço, ó. O cara é gigantão, ó. Muito bonitinho. Bacana. Aqui tem mais um. Tem um aquário. E alguns artesanatos aqui, ó. Aqui é uma piranha. Olha o tamanho do osso da boca do peixe. Cara, olha só. Um tramo. Tem um peixe também. Muito top. Legal a cortina aqui dele, ó. Tá feito de conchinha, ó. Explosivo isso aqui, né? É, é bonito. O que que é mais um artesanato? Aquilo é um coral morto aqui, lá? Isso aí é uma boia aqui, daí... Ah, daí um arisco gruda? Craca. Chama-se craca. Ah, uma craca. As cracas grudas na boia. Pensei que era um coral. Legal. Vamos ver o que tem pra comer aí. Como eu tô com muita fome, vou comer um... Um espetinho de camarão e uma casquinha de siri, ali, ó. É bom, viu? Esses pratos são bem gostosos aqui. Amanhã eu venho almoçar. Não, não. Vem, ó. Casquinha de siri, camarão. Suco de abacaxi. Muito bom, hein? Só o tote. Então, uma refeição prontinha, ó. Coim de camarão, bastante peixe, água e feijão. Bem caprichado, né? Quem gosta de um peixinho, tá bom demais, né? Se a gente vai comer aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.